6 e 10, já aqui na tela do Cidade Alerta, ela, Cláudia Plet, que vem atualizando as informações desse início de semana da região do Vale, onde infelizmente começamos mais uma semana e com chuva, e a previsão indica que a terça-feira não será diferente. O que você traz informações pra gente de Itaió, hein, Cláudia? Porque como o Rio baixou nesse fim de semana, as pessoas já começaram aquele trabalho de limpeza, né? De avaliar agora os prejuízos e voltar, tentar voltar à vida normal, né? Cláudia Plet, uma ótima noite, a informação ao vivo de Blumenau é contigo. Pois é, Noto, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. Exatamente, viu? Inclusive a gente vai ver nas imagens aí a força-tarefa realizada no município de Itaió a partir da manhã dessa segunda-feira. Já no final de semana, mas nessa segunda-feira é que o nível do Rio realmente baixou, e aí as pessoas comerciantes, as pessoas moradores, né, todo o pessoal ali do município de Itaió se reuniu pra realmente fazer a limpeza do centro da cidade. Inclusive, esse pessoal acabou perdendo, sim, algumas coisas, a gente vê nas imagens, caminhões carregando o que agora é lixo, né, o que agora é entulho depois da enchente, mas que esse pessoal tentava salvar. Tentava salvar porque muitas pessoas conseguiram levantar alguns pertences, conseguiram levantar aí os seus objetos, os comerciantes, as coisas dos seus comércios, mas a água chegou tão alto em Itaió que acabaram, sim, perdendo algumas coisas ali no município. São pelo menos 140 pessoas, Anoto, que ainda estão no abrigo em Pouso Redondo. Pouso Redondo é um município próximo a Itaió e essas pessoas foram levadas pra Pouso Redondo justamente porque não conseguiriam ficar no município de Itaió por conta da força das águas e da proporção que tomou-se as águas na cidade de Itaió. Então, o município de Itaió ainda vive aí essa apreensão por conta das chuvas que estão por vir nessa semana. A prefeitura pede que as pessoas não saiam do abrigo e que quem mora nas regiões mais baixas busque abrigo ou até mesmo vá pra casa de parentes. Essa é a situação do município de Itaió. A gente traz também, Anoto, a situação de José Boatê. A barragem norte em José Boatê teve uma de suas comportas fechadas nesse domingo. A segunda comporta não foi fechada porque a Defesa Civil encontrou dificuldades no fechamento dessa segunda comporta. Então, uma comporta fechada na barragem... Desculpa, uma comporta aberta na barragem José Boatê. Ela estava com as duas comportas fechadas, uma comporta aberta no domingo e a outra não conseguiu ser aberta. De acordo com a Defesa Civil, não tem um prazo para que ela seja aberta, viu, Zanotto? É, a barragem José Boatê funcionou muito bem, né? Pela primeira vez na história verteu com as duas comportas fechadas. E agora, como a Cláudia explicou, uma comporta foi possível abrir novamente para dar vazão a esse volume todo de água na barragem. Agora, a segunda comporta, de momento, não. Pelo que eu entendi, vai ser necessário esperar abaixar até um nível suficiente para dar a devida manutenção e depois conseguir abrir também a segunda comporta. Ô, Cláudia, e Rio do Sul, hein? Nós tivemos o fato lamentável também de uma senhora, né? Pelo que eu entendi, ela estava ali entre um barco e a casa dela para pular para a sacada. Aí sofre uma queda e, infelizmente, é mais uma vítima dessa chuva aí desse mês de outubro aqui no estado, né? Com essa senhora que acabou perdendo a vida em Rio do Sul, nesse final de semana, já são quatro pessoas, então, que perderam a vida por conta das enchentes aqui em Santa Catarina. Era uma mulher de 75 anos, identificada como Olivia Becker Berto, moradora ali de Rio do Sul. Ela estava em um barco, tentava passar para a sacada da sua casa quando caiu numa região alagada e acabou morrendo, então, nesse final de semana. Mais uma pessoa que perdeu a vida por conta das águas. Luiz Anoto, eu volto com você. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente volta ao Vale, até Blumenau, com mais informações ao vivo da Cláudia Plete.